Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio de Dragon Ball Z Kakarot Aqui no canal Ruindo do Play E sejam todos muito bem-vindos E galera, então temos que ir aqui atrás do Gohan né Não se sabe onde ele está Tá, temos que olhar aqui né Aqui no mapa Provavelmente aqui Tá a esfera do dragão, será? É, tá parecendo Mas como é que marca velho? Tá, vai pra cá então né Tem que ser um lugar onde está um ponto vermelho né Provavelmente, ali é a casa do Maestro Kama Cara, onde fica essa ilha velho? Será que é aquela ilha grandona ali? Vamos dar uma olhada lá Vamos ver se é lá Vai até a Vila Luca Vai para a Vila Luca no mapa Do mundo É, parece ser aqui Não, essa aqui é a Vila Laco né cara Cadê a Vila Luca velho E para a Vila Luca? Ah, é que eu podia me teletransportar para cá velho É, coa velho Falar sério Poderia me teletransportar E eu fiquei andando no mapa Bem ali Chegamos O que é isso? Nível de poder De 710 Onde? Que diabos? Filho de Kakaroto? Não pode ser Droga Deve ter estragado Um que? Outra leitura? Está vindo direto para cá Tem uma Não, duas Com o nível de poder De 320 e 334 Eles vieram Então O que traz aqui? Não é óbvio? Vim pegar meu filho de volta Onde ele está? Você escondeu Ele, não foi? A gritaria dele Estava me dando dor de cabeça Então Prendi ele ali Mas esqueça O fedelho Mas esqueça o fedelho Não me diga Que acha que tem Alguma chance Contra mim Tolo Você não é digno Saiyajins Prepare-se para morrer Então tá, né? Espera, Piccolo Vou te ajudar Equa Tá mais forte Caramba Ai Pico mesmo Caramba Acertei? Ótimo Que tal é essa? Ai, sai daí Equa Caramba Caramba Ele tá muito forte Velho Não, não Vai pra lá Vai pra lá Seu mojito Vê se eu pego Eu distraí ele Enquanto ele recarrego Caramba Ele só vem em cima de mim Eu acho que vou começar a dar um pouco mais rápido para minha atividade Se isso é o melhor que você pode fazer, então você pode esquecer de se juntar com a sua Eu não gosto disso Tu gosta disso? Ele só vem em cima Você acredita que ele não vai dar um pouco mais rápido para mim Ah, eu sou o melhor que você vai matar Eu não penso assim Eu não penso assim Eu não penso assim Eu não penso assim Vai para mim Ah, eu penso assim Ei! DROGA! Ai! Calma, esse cara é muito forte, velho! Equa! Se esfumou! Sai, Goku! Sai! Sai, Goku! Se desvia! Que maluco! Aí! Agora é a hora! Não acredito! Isso! Finalizou! Não! 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 Vai continuar, com certeza! Tem a parte que o Piccolo tem um plano de atacar com técnica especial, Will. Você ainda está em casa! Mas, considerando que você não foi tão inteligente para cumprir minhas notificações... Não merece viver! Não! 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 Você... Tem que me enxergar! Você sabe o quê? Se você vai morrer de qualquer forma, eu posso te dizer algo! Os dois Saiyans que eu mencionei antes... São ainda mais poderosos do que eu! Tá! Ele está falando agora do Vegeta e do Nappa, que são mais poderosos do que ele! Você tem um novo ataque escondido na sua cama! Agora é a hora de usar, Goku! Desculpa! Desculpa! Estou fresco! Agora, o Piccolo perguntando se o Goku tem algum ataque escondido na manga, ele está falando Não! Relaxei! Não treinei! Não fiz nenhum ataque! Mas aí o Piccolo diz que ele estava treinando e ele tem um ataque que ele estava aguardando para derrotar o Goku, né? Ele vai ter que usar agora aqui! Mas ele vai precisar de tempo para recarregar energia o suficiente para isso! E quer que o Goku distraia! E a gente vai ter que lutar sozinho contra esse cara! Loprão, velho! É! Vou fazer o que puder! É! Vou fazer o que puder! É bem isso que o Goku falou! Vou fazer o que eu puder! Marcam com o sapão! Ha! Você só não sabe quando desistir! Opa! 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 Agora a batalha vai ser... Pô cara, que só eu e ele... Sai daí, Goku! Sai! Quando ele estiver assim, prepara para sair! Sai! Sai! Droga! Ai, que isso? Caramba! Que troço foi isso? O que é show dessa? Sai daí, Goku! Nem isso. Ai, caramba! Isso! É, agora pode ter continuado. Vacilei! Droga! Se protege bem! Sai! Sai de perto! Sapendo! É, guanão! Não! 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 Agora... Não saiu? Consegui desviar! Legal! Sai fora, nojentão! Não! Isso! Sai de perto! Sai de perto! Não, tu não vai... Ah, gostou! Não! Conegando! Conegando o quê? A lenha! Sai! Conegou! Mainzão! Ai! Vai! Pocê! 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 Que difícil, velho! Eita! De novo? Ai, me sentou caramba! Quanto poder, velho! O que é isso? Sobe, Goku! Oh, meu Deus! Que luta difícil! Se defende! Ai, droga! Estudeça, seu malum-bro! Rápido, rápido, rápido! Essa rajada que ele solta é muito aloprona, velho! Agora... Negra! Não acredito! Ai, sai, sai de perto! Caramba, ele é lotra demais, velho! Acertei! Neste jogo está agora! Para cá, para cá! Para cá, para cá! Para cá, para cá! Ai, não! Para cá, para cá! Ai, para de aloprar, velho! Para cima! Para baixo! Não! Não! Faltou um pouco! Isso! Não! Caramba, velho! Que difícil isso foi! Seu nível de poder é de 13.30. Ele está desenvolvendo todos os seus poderes. Caramba! Ele tem tanto controle sobre sua energia? Ah, você baixou a guarda. Agora eu te peguei. Peguei seu rabo. Caramba! O que eu fiquei? Bom, Goku. Segure o rabo dele. Não solte-o. Espera. Porque eu vou deixar o sol em paz. Não escute-o, Goku! Ele está tentando te atingir! Por favor, acredite em mim, irmão! Estou implorando, Kakaroto! Não faça isso com seu próprio irmão! Égua! Não acredito que você caiu nessa! Você deve ser o cara mais idiota que eu já vi! Não pense que eu vou te mostrar piedade porque você é meu irmão! Sim! Sim! Isso é o que eu gostaria de ouvir! Tudo vai acabar em breve! Não se preocupe! Você está próximo! Caramba! Se eu tentar atingir ele agora, ele vai apenas acolá-lo! É agora que o Gohan sai da nave, né? É agora que o Gohan sai da nave, né? É agora que o Gohan sai da nave, né? Eu não quero! Deixa o meu pai parar! O que é esse garoto? Você está morto! Onde você conseguiu toda essa força? O Gohan sai da nave, né? O Gohan sai da nave! O Gohan sai da nave! O Gohan sai da nave! Conseguimos! Impossível, não posso ser derrotado por esses vermes, não posso Bom, você foi Eu não acredito que Kakaroto jogaria fora sua própria vida Idiota, pode acreditar, Goku não vai ficar morto muito tempo O que? Você não sabia? Esse planeta tem esferas do dragão Eles concedem desejos, qualquer coisa que você imaginar Até trazer alguém de volta dos mortos Droga Bom, meus companheiros vão gostar disso Tudo que você me disse Foi transmitido pra eles do outro lado do universo Quando descobrirem que eu morri, eles viram pra cá Quanto tempo até eles Quando eles vão chegar aqui Daqui a um Daqui a um ano Droga Um ano antes dos guerreiros ainda mais fortes chegarem Vocês dois Não podem derrotá-los Aproveitem Seu breve tempo Hadjit Já era Mestre Kami, Kuririn e os outros chegaram no local Piccolo explica tudo a eles A morte de Hadjit Os outros Saiyajins e o que aconteceu com Goku Entendo Entendo Isso é tudo Vamos Goku Vamos Goku Aguente firme Você não costuma desistir tão fácil Kuririn Sabe Morrer é muito pior que eu imaginava Sim, mas Não se preocupe Vamos te trazer de volta logo Obrigado Goku Goku O que? O que? Ele se foi Interessante Aposto que Kami Tem algo a ver com isso Hã? Bom Bom Se Kami Está envolvido Podemos ficar tranquilos Vocês precisam encontrar as esferas do dragão Kami não Possui o poder de trazer alguém Um dos mortos Além disso O filho de Goku Ficará comigo por enquanto O que? O que? O que? O que? Um pouco de treino Com um bom professor Aquele menino Poderá Obter um grande poder Vamos precisar de todo o poder Quando aqueles dois Saiyajins aparecerem Daqui a um ano Treinar esse fedelho É a nossa melhor opção Enquanto isso Num planeta muito distante da terra O que? É Ele sempre foi Ufar Mas Eu tenho que admitir Que eu estou muito interessado Em aquelas Dregons Então Poderão Todas elas Conheir Any wish? Alright, let's go. We're gonna bring Raddatz back from the dead? Don't make me laugh. We have no more use for that dead weight. We could wish for eternal youth. For immortality. Can you imagine it? Nothing could possibly stand in our way. Sounds good to me. Count me in! Invigorated by the prospect of attaining immortality with the Dragon Balls, the two Saiyans made their way to Earth. The one who would like to be a monster? The one who would like to be a monster? The one who would like to be a monster? A perigosa dupla de Saiyajins está indo para a terra. Enquanto isso, Goku que morreu na batalha contra Hadith está junto com Kamisama na entrada do outro mundo. Ah, é agora que ele vai lá com... Conhecer o... Aquele planeta que eu acabei esquecendo o nome do cara que treina ele. Mas vamos continuar. Ah, beleza. Hum, eu vejo. O senhor Ema Dayô vai mandar ele pra lá. Passar todo esse diálogo. Ah, o senhor Kaiô é o nome do... Quem vai treinar o Goku agora. Bem bacana, mano. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Dragon Ball Z Kakarot. A gente se vê no próximo episódio. Valeu? Até a próxima. Um abraço do Unido Play. Fui, família Play. Fui, família Play. Fui, família Play.